Fui cancelado pelas Kpoppers Não conseguiu o que eu queria Um beijo pra vocês Ai 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 É isso, deu já Sabe o que eu faço com o seu cancelamento? Pega o seu cancelamento, eu faço isso aqui Pacote, pacote Pacote, pacote, trai Opo Amigo, faz uma montagem Acertei Eu faço isso aqui com o seu cancelamento, não é brincadeira gente, não fui cancelado não Oi, eu nunca pensei que eu ia chegar aqui e falar assim Gente, fui cancelado Hoje eu não fui cancelado Desculpa, eu sou alérgico a Kpopper Cringe, é brincadeira Hoje eu vim aqui porque Vocês viram que eu até tô com o característico aqui ó Tô com o cabelinho de pininho Vocês sabem que eu zoo muito Kpopper né Não sai desse vídeo se você e eu der a Kpopper Por favor, porque a gente vai zoar os Kpoppergeros E pra você que gosta de Kpop, ei, pode assistir Pra me cancelar até o final do vídeo É que assim gente, eu vivo zoando né A galera que curte porque Eu também curto Aí tem uma galera que não entende a ironia Porque tem uma pessoa que vai defender O Kpop sou eu Porque tipo, mano Eu sou oldie do Kpop Eu acompanhei desde 2013 2012, sei lá Primeiro grupo lá, tá ligado? Mas eu gosto de zoar Eu gosto da zoeiragem Porque eu sou brasileiro E esses dias eu tava no Twitter Naquele site do passarinho azul E eu achei alguns tweets Uma escapopeira falando mal de mim Que eu fui cancelado Que não sei o que Que é Aí eu vim aqui zoar de volta Pra ganhar dinheiro em cima delas Vocês gostaram gente? Então Pelo amor de Deus Se você Eu já fiz tanto vídeo zoando Se você não entender até agora Que é zoeiragem Entendeu? Uma brincadeira Vai ter terapia Brincadeira não Faz mesmo Porque é bom Entendeu? Gente, eu fui cancelado Meu Deus Vazaram até Close Friends Vocês tão falando mal de mim No Close Friends, mano Aquele Morimura Vive falando mal de Kpop Se fuf Porque eu descobri onde ele Oh, não brinca com isso aí não Porque eu tenho medo errado Vou mandar um rato pelo correio Pra aquele rato Caralho Amo Ah, mano Ah, pode mandar Eu gosto de Ratatouille Vai que eu consigo domesticar ele E vira um hamster Tá ligado? A galera ficou muito pita Que eu fico zoando Kpop Né, velho Mas ninguém mandou Sei também Tem que aguentar as consequências Brincadeira Uma loucura, né? Porque eu Eu fazia uns vídeos de playlist Lá no antigão Apresentei Kpop Pra um monte de gente Que conheceu através de mim E hoje tem gente que vem aqui E fala essas coisas, gente Mas engraçado Tá ligado? Porque essas pessoas Elas não entenderam Qual que é a da zoeira Aquele Mori Espaço Mural Ai, já me deu gatinho Porque escreve separado Pelo menos escreveu Moura, né? Porque me daria mais gatinho ainda Dançando se acha demais, né? Fofo Parece aqueles gatos Se contorcendo Quando eu engasgo Eu não aguento tudo Pô, mano Pior que eu concordo, velho Pior que eu concordo um pouquinho Porque faz tempo Que eu não danço De verdade, né, gente? Mas Um gatinho fofo Pelo menos, né? E hoje A gente não vai ter só Esses comentários Vai ver meme também Pra zoar mais As Kpopers Frustrada Pra me gerar mais Três centavos Que é o que o AdSense Tá me pagando Porque tá difícil Aquele De Moura Que coloca um asterisco Que é pra eu não saber Que sou eu Quem será? Será que é a Mari Moura? Tá ligado? É chato demais Não aguento mais ele No meu For You Page Dá vontade Só cai na cabeça Não, cai na cabeça Não, cai Meu Deus Se filmar Manda pra gente Brincadeira É meme Meme Brincadeia Ai, não É meme Então vamos lá Vamos lá Pega menina Sou o Namjoon Pega menino O Namjoon Gostando de alguém Do Namjoon Alguém gostando de você O Namjoon Status de relacionamento Namoratório Do Namjoon Meu Deus Mano, mas parece que essa pessoa Que é louca Por uma pessoa só Eu tenho um pouco de medo Tipo assim, imagina Sei lá A pessoa vai cagar E lembra do Namjoon Ela vai comer formiga Ela lembra do Namjoon Tipo, tudo que ela faz Ela lembra da pessoa Tá ligado? Começa a ficar um bagulho Meio perseguição mesmo Se eu fizer um show no Você cai em cima de mim? Ah, gente É por isso que eu zoa Foi engraçado Mas de ruim É uma live Meu Deus A mãe Tava no volume alto ainda A menina ia ficar falando Um bagulho desse Mas é só explicar pra mãe dele Que eram nomes de integrantes De grupo de K-pop Mais um cancelamento Pra conta Vocês acham que o dia De você estar ruim? Imagina o meu Eu fui parar no hospital Porque a única coisa Que eu tenho comido Nos últimos dias Foi arroz e maçã Porque vi que meu Ultimate fazia Eu ia zoar Mas tipo, não é uma coisa Que você tem que zoar Porque isso aqui é preocupante Que a galera tá Assim, seguindo eles Gente, por favor Para de tratar as pessoas Diferente E colocar elas Num pedestal Tá ligado? Porque eles são iguais A gente Tipo assim Toda vez que você Pensar no seu ídolo Pensa nele Tipo, cagando Tá ligado? Porque daí você vai conseguir Visualizar ele como um ser humano Normal Que ele também caga Tá ligado? Ele também tira a caca Do nariz E come Igual todo mundo Igual eu Igual você Igual todo mundo Brincadeira, gente Pelo amor de Deus Eu queria tão voltar a fazer Para Não quero mais assistir Mais um cancelamento Dei bloco no Murimura Em todas as redes possíveis Não aguento ver nada Relacionado a esse Chato Ah, mas achei fofo isso aqui Porque tipo, ela não me xingou muito Ela só falou que eu sou chato, né? Mas tudo bem Você pode me achar chato Porque não é todo mundo Que tem que gostar de tudo Eu tenho certeza que Você que tá cheirando agora Tem alguma pessoa que não gosta de você também E tá tudo bem Eu vou cheirar no box de banheiro à noite? No meio do banho? Vou Mas sarangueiou Tá tudo bem Ah, muito bom, gente Assiste os anúncios Pra eu pagar a terapia depois Eu gosto de K-pop E se você não gosta O problema é seu Para Não tô Tá tudo bem Ah Block Nesse conteúdo Block, block Quando eu faço novas amizades Ih, tu já ouviu o que? Pop Banguitão Nunca ouviu Botoronê na vida? Não Interessante Traga seus fones amanhã Nossa, mano Odeio aquele tipo de pessoa Tá ligado? Que tipo Quer fazer você Ouvir o álbum inteiro E tipo, se ele te mostra a primeira música Aí a pessoa fala assim Não Não gostei muito Tá ligado? Acho que não vai muito É pra... Aí a pessoa fica assim Não, porque você vai gostar Você tem que assistir Você tem que ouvir direito Você tem que ouvir com um fone Posicionado na posição 3 quartos No volume a 79% E ouvir o álbum inteiro Que daí você vai gostar Não vou Sabe por quê? Porque cada um é cada um Deixa as pessoas não gostar também Inferno Você gosta de pagode? Provavelmente não gosta Mas eu gosto Deixa eu gostar Brincadeira, não gosto não Mas se fosse verdade Militei, gente De qualquer jeito Eu quando não saio na rua Com roupa de K-pop Vocês se conversam quando você vê alguém na rua com camisetinha do BTS É bom Mas eu acho útil até Tipo, se eu ver alguma pessoa andando com camiseta de K-pop Tipo assim, vindo na mesma calçada que eu Que daí, né? Eu já reconheço e troco de calçada Gente, é brincadeira, tá? Eu também tenho roupa de capopeta K-popers passando vergonha Amei esse vídeo Haters AR Ah não, velho Não Aí os lobinhos vão Vão bregar isso Aconteceu nada São dois cachorros Gostaram? Bah, não Não Por que que vocês são assim? Às vezes só queremos ser um pernilongo Ah não É tecoteco agora? Vamos ver aqui E meu pai que quando fomos pra Coreia do Sul Esborrou num senhor e disse Opa No fim ele ficou bravo comigo por não ter avisado que opa Significava E se seu pai quisesse ficar com o cara? Tem algum problema? Tá ligado? Aqueles que me lhe tem errado Mas opa significa tipo um cara mais velho Que você tem respeito, né? Sei lá, um bagulho de crush Um negócio assim, não é? Mano, eu sou muito capoeira, gente Para, para, para Não existe youtuber mais biscoiteiro que aquele tal de Morim Meu filho, eu tenho cursos de como ser biscoiteiro, tá? Inclusive, tô vendendo curso lá no meu Instagram Se você quiser, é só abrir lá É de graça Você abre É o primeiro passo E depois É só ir O que que é isso? Ô, você sabia que você é mal gostoso? Eu tô do magrelinho desse jeito É o áudio do Esdras, mano Colocaram o áudio do Esdras pros malucos aqui É desse jeitinho, magrelinho e gostosinho que eu gosto, viu? Agora você cala a boca, só me obedecer Meu Deus do céu Mas esse foi o menos pior de todos Não foi nem por causa do vídeo Foi por causa do áudio do Dedê, tá ligado? Juro que se eu visse aquele Morumur Ah, não Morumura, velho Aí as mancadas já, tá ligado? Pode não gostar de mim Mas me chamar de Morumura É muito pra mim Se eu visse ele na rua Desse ele no tapa Só por ele ficar zoando Que hip hop E por viu Gente, mas Nem por viu Na minha vida pessoal Eu fico zoando o dia inteiro também Ai, gente Mas é que é legal Eu também sou Que é um meme, gente Só a gente entende os memes, né? Tipo assim Se eu chegar pra uma pessoa Que não é capopeira E falar assim E jungui com o look E do bicho e ass A pessoa não vai entender Não vai achar engraçado Tá ligado? Dizer que é bom tomar o leite de Vamos acabar o vídeo Antes de surtar, né? Deixa o seu like aqui embaixo Se você gostou desse meu cancelamento Que foi cancelado, tá? Pronto, deixa Então mandem mensagens de força aí Nos comentários Tipo assim Literalmente ninguém fala mal Tá ligado? Quase ninguém Tem algumas pessoas Daí eu achei engraçado A gente trazer aqui hoje Por causa do meme De usar K-pop, gente Então é isso Deixa o seu like Se você gostou desse tipo de vídeo E se inscreve no canal Porque faltam só 8 milhões Tá? Pra gente chegar nos 10 milhões Um beijo E bebam água, tá bom? Faz um salinho Então um beijo E nha